Fala pessoal, beleza? Mais um vídeo agora cobrado pra fazer a hora da Polícia Civil, cargo Escrivão, aqui de São Paulo. Vamos pra tela, essa envolvendo vitimologia. Olha que pergunta boa. A vítima do golpe do bilhete premiado, segundo o Benjamin Mendelssohn, é classificada como pela vitimologia? Golpe do bilhete premiado. Primeiro você tem que lembrar rapidamente a classificação de Mendelssohn, que ele traz a vítima ideal, a vítima menos culpada que o delinquente, a vítima tão culpada quanto o delinquente, a vítima mais culpada que o delinquente e a vítima como única culpada. E você tem que lembrar também que o golpe do bilhete premiado é um caso típico de estelionato. Tudo isso é importante pra você chegar na resposta e construir a resposta pro seu examinador. Não basta você falar, examinador, é a classificação X. Tem que explicar pra ele. Não adianta, ele vai querer uma explicação e a explicação é que vai enriquecer a sua resposta. Então vamos lá, vamos entender primeiro como é que funciona na prática. Eu quero que você mentalize esse golpe do bilhete premiado. Vou descrever como é que funciona, porque é um golpe clássico na rua. Um sujeito ele quer dar o golpe na praça, então ele finge que ele é de uma outra região do país. Vou dar um exemplo. O cara chega aqui em São Paulo, ele imita um sotaque nordestino, ele conta toda uma história e tudo mais. E ele chega no seguinte sentido pra um paulista, ele bate o olho e vê, esse cara é ganancioso, ele vai cair. Chega lá pra vítima gananciosa e fala o seguinte, fala, olha meu irmão, seguinte, eu tô com um bilhete premiado, ganhei na loteria, 100 mil reais, tá aqui meu bilhete premiado, só que eu preciso voltar pra minha terra, não sei como é que faz isso, não sei como é que eu saco esse dinheiro, ninguém me explica, eu não sei o preço de dinheiro agora pra voltar pra minha terra. Minha família tá me esperando, tenho 50 filhos lá esperando pra serem amamentados, aqui é quanto uma desgraça de vida. Aí ele fala, fala, olha, eu tenho um bilhete que vale 100 mil, eu troco ele, se você me der agora 50 mil, me dou-se por satisfeito. Ou 25 mil que seja, a vítima gananciosa pensa, ah meu, vou derrubar um trouxa, vou passar perna nesse cara que é um trouxa, vou tirar a sorte grande aqui agora, beleza, ele saca o dinheiro na hora, tá aqui, entrega 50, 25 mil, o golpista sai e acabou. Esse é o golpe do bilhete premiado, depois a vítima percebe que aquele bilhete é falso, estelionato. Agora qual que é o detalhe? Percebam que nesse caso do estelionato, a convergência da vítima, o aceite da vítima, é imprescindível pra esse crime se consumar. Sem a concordância da vítima, o crime não teria se consumado. É uma relação quase que contratual, é o que nós chamamos de relação bilateral. Eu dependo dos dois lados, por isso que é bilateral. Eu dependo do sim, do aceite do criminoso, e do sim, do aceite da vítima. Olha, eu te passo o bilhete premiado, você me passa o dinheiro. E esse caso é típico do que Mendelsso chama de vítima tão culpada quanto delinquente. É essa a classificação. Vítima tão culpada quanto delinquente. Mas Diego, a vítima não teve culpa, ela foi enganada. Não, não, esqueça isso, esqueça a culpa. Quando Mendelsso fala de vítima tão culpada quanto delinquente, ele tá analisando justamente a bilateralidade dessa relação jurídica. É necessário que o criminoso queira, é necessário que a vítima, mesmo enganada, mesmo com a vontade viciada, queira também. E essa convergência de vontades é o que torna a vítima em pé de igualdade com o criminoso. Vítima tão culpada quanto delinquente. Então se o seu examinador perguntar sobre o bilhete premiado, ou qualquer outro caso do crime de estelionato, pode assinalar. Vítima tão culpada quanto delinquente. Beleza, galera? Vou ficando por aqui e até a próxima. Beleza, galera.